Viu uma moreninha chapada de tequilinha Toda cheia de fogo doida pra perder a linha Bagulho ficou doido quando ela se juntou Oi DJ, pacificamente, aumenta esse BPM que é pra lá te bolar essa bunda vai Geral embrazando, enquanto uma desce e outra sobe provocando Enquanto uma empina a outra fica rebolando Enquanto uma sobe e outra desce deslizando, 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 deslizando Vai, 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 geral embrazando Enquanto uma desce e outra sobe provocando Enquanto uma empina a outra fica rebolando Enquanto uma sobe e outra desce deslizando, 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 deslizando Vai, 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 vai Batata e Zaki É Zaki e Batata Se ligou, se ligou, se ligou, se ligou Lembra essa mulher De uma moreninha chapada de tequilinha Toda cheia de fogo, doida pra perder a linha O bagulho ficou doido quando ela se juntou O DJ, praticamente, aumenta esse BPM que é pra ela de bolar essa bunda, vai Geral engrasando Enquanto uma desce, outra sobe provocando Enquanto uma empina, outra que corre bolando Enquanto uma sobe, outra desce deslizando, 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 deslizando Vai, vai, vai Geral engrasando Enquanto uma desce, outra sobe provocando Enquanto uma empina, outra que corre bolando Enquanto uma sobe, outra desce deslizando, 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 deslizando Vai, vai, vai Batata e Zaki É Zaki e Batata Não se ligou, se ligou, se ligou, se ligou Tiga-dum, 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 tiga-dum A Invenção na Mulher